O propósito da aula de hoje é continuar trabalhando com o princípio da indução finita. Para isso eu trouxe um jogo, na verdade um quebra-cabeças, denominado a Torre de Hanoi. Esse jogo é formado por uma base de madeira com três hastes presas nessa base e com discos encaixados em uma dessas hastes. Esses discos têm todos tamanhos diferentes. O objetivo do jogo é passar todos esses discos de uma haste para outra. A gente vai começar com esses discos no meio, não importa se eu vou carregar todos os discos para essa haste ou para outra. O objetivo é carregar todos os discos para uma outra haste. Só que a gente tem que fazer isso obedecendo a duas regras. A primeira dessas regras é que só é permitido passar um disco por vez. Essa regra impede que nós façamos algo desse tipo aqui. Então, essa passagem é proibida. Só posso passar um disco por vez. A segunda regra é que, em momento algum, pode haver um disco menor embaixo de um disco maior. Portanto, é válido passar o disco amarelo para o meio, é válido passar o disco verde para a última haste, mas não é válido passar o azul para qualquer uma dessas hastes, porque, em ambos os casos, nós teremos um disco maior sobre um disco menor. Nesse nosso jogo, há quatro discos, mas ele não precisa necessariamente ser jogado com quatro discos. Você pode ter a quantidade de discos que você quiser, desde que sejam todos de tamanhos diferentes. Então, nós vamos imaginar agora que o nosso disco, o nosso jogo, tem apenas um disco. Com um disco, a solução desse problema fica trivial. Eu preciso apenas de um movimento. Vamos imaginar a seguir que o nosso jogo tenha dois discos. Nesse caso, precisaremos de três movimentos. Primeiro movimento, segundo, terceiro. Conseguimos mexer o conjunto de dois discos, de uma haste para a outra. Vamos agora imaginar que o nosso jogo tenha três discos. Agora, nós precisaremos de sete movimentos. Eu vou movimentar o verde para uma haste qualquer. O azul é o próximo a ser movimentado, mas ele não pode ser movimentado para a mesma haste. Então, eu vou carregar o azul para a outra haste, que está livre. E aí, é o segundo movimento. Depois, eu vou carregar o verde para cima do azul. É o terceiro movimento. Note que eu gastei três movimentos levando esses dois discos, azul e verde, para uma outra haste. Exatamente o que aconteceu no caso anterior. Estou com três movimentos. Vou fazer um quarto movimento e vou levar a base da nossa pilha de discos para uma outra haste. Assim, eu acabei de fazer o quarto movimento. O meu objetivo agora é que o azul vá parar em cima do vermelho. Então, eu vou fazer o quinto movimento, abrindo caminho para o azul. Sexto movimento e, finalmente, sete movimentos. Com esses sete, eu consegui carregar dessa haste, o nosso conjunto de discos dessa haste, para cá. Quero deixar claro que, quando eu falo nessa quantidade de movimentos, eu estou falando da quantidade mínima de movimentos. É claro que você pode fazer, resolver esse problema com uma quantidade de movimentos maior do que sete. Mas essa não é uma solução ótima. O que a gente chama de solução ótima é aquela em que você resolve o problema com o número mínimo de passagens. Vamos agora imaginar o nosso jogo voltando à situação original, a dos quatro discos. Agora, nós precisaremos de quinze movimentos. Primeiro. Segundo. Terceiro. Note que, até agora, eu gastei três movimentos que foram suficientes para carregar dois discos de uma haste para outra. E isso já aconteceu quando nós jogamos apenas com dois discos. Vamos para o quarto movimento. Cinco. Seis. Sete. Sete é o número de movimentos que eu preciso para tirar três discos de uma haste e carregar para uma outra haste. Por enquanto, gastamos sete movimentos. Agora, eu vou mudar a base da nossa pilha com o oitavo movimento. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. E com quinze movimentos, nós conseguimos carregar a nossa pilha de quatro discos da haste central para uma outra haste. Essa tabela apresenta os valores que nós verificamos ao resolver o problema da torre de Hanoi. Nós vimos que, com um disco, a quantidade mínima de movimentos era um. Com dois discos, três. Com três discos, a quantidade mínima era sete. E que, com quatro discos, a quantidade mínima necessária era quinze movimentos. Ao olhar para essa tabela, me ocorre uma coisa. Esse quinze pode ser escrito como dois à quarta menos um. O sete pode ser escrito como dois ao cubo menos um. O três pode ser escrito como dois ao quadrado menos um. E o um pode ser escrito como dois elevado a um menos um. Ou seja, eu acabo de perceber sobre essa tabela um padrão de construção. Em que a quantidade de movimentos é dada por uma potência de dois menos um. E mais, o expoente em cada uma dessas potências de dois é exatamente o número de discos que foram utilizados em cada uma dessas passagens. Bom, eu começo a suspeitar, então, que a quantidade de movimentos que eu represento por N pode ser calculada pela conta 2 elevado ao número de discos menos um. Mas isso é só uma suspeita, isso é uma conclusão que eu tirei olhando para quatro linhas dessa tabela. Isso se chama conjectura. A gente viu isso numa aula anterior. Eu não posso afirmar que isso seja verdade para qualquer quantidade de discos. Então, para mostrar que isso é verdade, se é que isso é verdade, eu preciso, nesse caso, utilizar, o que a gente vai fazer é utilizar o princípio da indução finita para mostrar que isso aqui realmente é verdadeiro e funciona para qualquer quantidade de discos. Bom, já dei início aqui ao nosso método de indução finita. Quando d é igual a 1, de fato, a fórmula que a gente quer provar funciona. E, por hipótese, a gente admite que a quantidade mínima de movimentos em função do número de discos é dado por 2 elevado a d menos 1. O que eu quero ver, quero verificar, é a quantidade de movimentos para d mais 1. Então, para isso, vamos voltar lá no nosso joguinho. Nós vamos resolver o problema da torre com 4 discos aplicando uma ideia recursiva, uma recorrência. A ideia é a seguinte, em vez de passar um disco por vez, eu vou imaginar que eu gaste os meus movimentos necessários para tirar 3 discos de uma haste e levar para outra. E nós vimos que o número de movimentos para fazer isso era igual a 7. Então, para carregar daqui para lá, eu gastei um total de 7 movimentos. Depois, eu gastei mais um movimento tirando a base de uma haste para outra. E agora eu preciso tirar esse conjunto de 3 discos, de novo, de uma haste para outra. E eu sei que, para fazer isso, eu gasto 7 movimentos. Portanto, eu gastei 7 movimentos, mais 1, mais 7 movimentos. Então, eu gastei 2 vezes a quantidade de movimentos necessárias para 3 discos, mais 1 movimento. Vamos aplicar essa mesma ideia de recorrência no caso de 5 discos. Bom, eu preciso primeiro deslocar esses 4 discos de uma haste para outra. Para fazer isso, eu sei que eu gasto 15 movimentos. Agora eu vou deslocar a base de uma haste para outra. Gastei mais um movimento. Então, até agora, 15 mais 1. E agora eu preciso voltar, deslocar esses 4 discos de uma haste para outra. E eu sei que, para fazer isso, eu gasto mais 15 movimentos. Então, o número total de movimentos é 15 vezes 2, mais 1. Generalizando essa ideia, o que a gente pode perceber é que o número de movimentos necessários para uma situação em que eu tenho D mais 1 discos é 2 vezes o número de movimentos necessários para uma situação em que eu tenha D discos, ou seja, um disco a menos, mais um movimento, que é aquele de tirar a base de uma haste para outra. Essa é uma ideia recursiva, porque, para calcular isso, eu preciso do valor anterior. Mas esse valor anterior, por hipótese de indução, é dado por essa fórmula. Então, podemos escrever que o número de movimentos para D mais 1 discos é 2 vezes 2 elevado a D, menos 1, mais 1. Fazendo a distributiva aqui, eu terei 2 elevado a D mais 1, porque eu mantenho a base e somo os expoentes, menos 2 que multiplica 1, mais 1. Juntando esse menos 2 com esse mais 1, a gente chega a essa expressão, que é exatamente a mesma expressão, só que para D mais 1 discos. E isso a gente já sabe que garante que a nossa fórmula, que aquela nossa conjectura, de fato, funciona. Então, a gente acaba de mostrar que esta é a fórmula que permite calcular o número de movimentos mínimos, os movimentos necessários, para a gente resolver o problema da Torre de Hanoi com D discos. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!